Lá na cruz, meu passado Lá na cruz, minha vitória Nova vida, nova história Sangue derramado, preço que foi dado Por amor a mim Poderes ou palavras, nada se compara Ao grito que foi dado, está consumado Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Vem me ver e goza de mim Chebra a corrente Cura minhas feridas O grito já foi dado na cruz Oh, 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 oh Filho de Davi Tecido de um milagre Vem me ver e goza de mim Quebra a corrente Cura minhas feridas O grito já foi dado na cruz Lá na cruz Meu passado Minhas dores Minhas frições Lá na cruz Minha vitória No songs Nova vida Nova história Nutria São de derramado, preço que foi dado Por amor a mim Poderes ou palavras, nada se compara ao grito que foi dado, está consumado Filho de Javi, perdido de um milagre, quem me vê me porta de mim E o céu da corrente, fora da ferida, o Cristo já foi dado na cruz Filho de Javi, perdido de um milagre, quem me vê me porta de mim Chebra a corrente, fora da ferida, o grito já foi dado na cruz O grito já foi dado, não existem mais barreiras para você e Deus O véu já foi rasgado, porque Ele ressuscitou, Ele ressuscitou Ele não está morto mais, Ele não está lá, enterrado ainda, não Ele está vivo, vivo, sentado à direita de Deus, esperando por você e por mim A presença dEle é tão maravilhosa Sinta essa presença, esqueça o calor, esqueça o sono, esqueça a fome Sinta a presença de Deus, porque foi pra isso que você veio Clame por Ele, clame por Ele, clame Jesus Jesus, Filho de Deus, não tem misericórdia de mim, porque eu sou tão pecadora Porque eu erro tanto, mas tanto Eu saio do acampamento e torrando Em nome de Jesus, não vai ser assim dessa vez Você vai ser transformado, cheio da presença de Deus Clame nisso, em nome de Jesus Em nome de Jesus, quer dizer o nome Filho de Deus, não tem misericórdia de mim, porque eu preciso te convivar Levante suas mãos, queridos Vem ser imórdia de mim Bem alto, vai lá pra gente Glória a Deus, só as vozes, tá? De novo, vai Mas grita isso bem forte, bem alto Sinto de um milagre Tem misericórdia de mim Quebra as correntes Cura minhas feridas O grito já foi dado na cruz Aleluia Continua com as suas mãos levantadas Boa aplaudida, boa aplaudida Boa aplaudida Boa aplaudida